Estamos de volta e agora a gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas, que na verdade agora chama-se Doutor Responde. Então se você tem alguma dúvida, mande para a gente que com certeza a gente vai responder na medida do possível. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Onco Care, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E Laboratório Mastellini, especializado no teste de Covid-19. Olha só essa pergunta. Quais os tipos de testes estão sendo realizados para Covid? E o resultado é 100% garantido? Quem responde para todo mundo é o Dr. Jader Mastellini, do Laboratório Mastellini. Boa tarde, Dr. Jader. Boa tarde, Maíta. Hoje aqui no laboratório nós temos disponíveis os testes sorológicos e os nasofaringes. O mais procurado hoje é os nasofaringes, que é o antígeno e o PCR. O antígeno é um teste que tem a disponibilidade no mesmo dia. Então até 24 horas esse teste é disponibilizado para o paciente. E tem o PCR, que é o padrão ouro. Só que esse leva até 5 dias para ficar pronto. O antígeno tem a sensibilidade de 96%, aproximadamente 96% de eficácia. E o PCR hoje é o padrão ouro, tem a maior sensibilidade. É o PCR hoje que nós temos disponíveis no mercado. Lembrando que o antígeno, ele é um teste que pega a partir do segundo dia até o sétimo dia. E o PCR do primeiro dia até o décimo dia. Então você sentiu algum sintoma, procure o laboratório, vá ao seu médico, procure um clínico, que ele vai dar a melhor orientação para você fazer esses exames aqui conosco. Obrigado, Maíta. Espero ter sanado as suas dúvidas e até uma próxima. Obrigada pela participação, Dr. Jadion.